A verdadeira causa da asia em refluxo Como funciona o estômago? Você mastiga, o alimento desce pelo esôfago, o estômago produz suco gástrico para digerir o alimento, que passa a ser chamado de quimo, e quando a digestão no estômago está completa, o piloro abre o caminho para o duodeno, por aqui, e ocorre o esvaziamento gástrico. O suco gástrico é composto de água, ácido clorídrico e enzimas. Ele serve para digerir os alimentos, ajuda a absorver os nutrientes e funciona como uma barreira contra infecções, destruindo as bactérias. A ação do suco gástrico O alimento, representado aqui por esses quadradinhos laranja, após mastigado entra no estômago. Ele contém bactérias, que no desenho aqui estão representados por esses pontinhos vermelhos. Após a reação com o suco gástrico, as bactérias são destruídas. Como podemos ver aqui, só sobrou uma manchinha. O alimento é digerido E quando a digestão está completa, o piloro abre o caminho e esvazia o estômago. Suco gástrico, mais alimento, mais bactérias, resulta em alimento digerido e bactérias destruídas, que vai proporcionar nutrientes prontos para serem absorvidos. A deficiência de ácido no estômago é chamada de hipocloridria quando o estômago tem uma baixa produção de suco gástrico. E quando o estômago é sem produção de suco gástrico, é chamado de acloridria. Quando há deficiência de ácido no estômago, o que acontece? O alimento não é digerido corretamente e fermenta. As bactérias sobrevivem no estômago. A fermentação gera gases e causa pressão. E aí ocorre a azia e o refluxo. Falta de suco gástrico, mais alimento, mais bactérias, resulta em alimento mal digerido e bactérias vivas, o que vai proporcionar uma má absorção de nutrientes, infecções, azia e refluxo. Por que ocorre a azia, também chamada de pirose? Temos aqui uma tabela de pH. O zero representa o mais ácido e o 14 é o mais alcalino. A água tem um pH 7, que é um pH neutro. O estômago normal tem um pH de 2. O estômago com hipocloridria tem um pH de 4. Isso significa que ele não é ácido suficiente para fazer uma boa digestão. Porém, ele é forte o bastante para agredir as paredes do esôfago, que normalmente tem um pH de 6. O tratamento convencional busca aliviar os sintomas e causa dois problemas. O problema número 1 são os prazóis e outros inibidores de ácido. Eles diminuem ainda mais a produção de ácido no estômago, para elevar o seu pH e não agredir o esôfago, com refluxo ácido. Então ele faz um fluxo nessa direção. Ele tira a sensação de queimação, que é o sintoma, mas piora a causa que a produção insuficiente de ácido para digerir os alimentos. E ele dificulta a absorção de uma grande parte dos nutrientes que você ingere. O problema número 2 são os pró-cinéticos. A válvula do piloro abre quando percebe que o estômago está ácido e a digestão já foi feita. Quando ocorre a falta de ácido, o piloro não abre e a comida fica parada no estômago. É o que dá aquela sensação de empachamento e provoca o refluxo. Para aliviar esse sintoma, o pró-cinético faz o piloro abrir, mesmo quando a digestão está incompleta, facilitando o esvaziamento gástrico. Se você se preocupa com a sua saúde, deve evitar esses dois problemas. O tratamento adequado vai buscar agir na causa do problema, que é regular a produção de ácido no estômago. Se o pH normal do estômago é 2, você vai buscar trazer o pH do seu estômago para esse valor. Para isso, pode ser usado o suplemento de betaína HCl, que vai produzir ácido clorídrico no seu estômago e auxiliar na digestão e absorção de nutrientes. Na falta deste suplemento, ainda pode ser utilizado o limão ou o vinagre, que não são tão eficientes quanto a betaína, mas já irão ajudar bastante na sua digestão. Para mais informações, leia o meu e-book grátis ou acesse o meu blog. Essas informações foram tiradas dos livros No More Heartburn e Why Stomach Acid is Good for You. Também foi baseado em artigos de Charles Poliquin e de vídeos do Dr. Leir Ribeiro.